Vou tomar todas, vou rolar no chão Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar no rio de cerveja Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar no rio de cerveja Eu tô maluco, doido de paixão Vou tomar todas, vou rolar no chão Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar no rio de cerveja Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar num rio de cerveja Eu quero, eu quero num abraço te apertar Eu quero, eu quero sua boca pra eu beijar Eu quero tudo que você me prometeu Vou dar em troca pra você tudo de meu Eu tô maluco e doido de paixão Vou tomar todas, vou rolar no chão Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar num rio de cerveja Se você não me der o que meu coração deseja Eu vou me afogar num rio de cerveja Eu tô maluco e doido de paixão Vou tomar todas, vou me afogar num rio de cerveja